Com a doutora Luciana Vilas Boas, dermatologista, boa tarde. Obrigada por você ter vindo, Lu. Nós tivemos aí a morte repentina e nos pegou todo de surpresa de Roberto Leal, vítima de um câncer e qual é a notícia que a gente tinha, né? Que a gente tem. Câncer de pele. Começou, pode ter começado como, né? E a gente tem muito medo de pintas, aquelas pintas que a gente tá mostrando ali pra você. E aí quando uma pessoa como o Roberto, né, faleceu, aí todo mundo. E agora, mas que tipo de pinta é essa que pode virar câncer? Câncer de pele mata nessa rapidez, doutora Luciana? Sim, infelizmente sim, né? O câncer de pele, ele é o terceiro câncer, dentro de todos os cânceres, ele é o terceiro mais comum. Terceiro? O terceiro. Sendo que o melanoma, que foi o que acometeu o Roberto Leal, ele é o mais agressivo. Ele é o mais raro. E o que ele teve, dentro daquilo que eu pude averiguar, é mais raro ainda, né? Porque ele teve um melanoma de conjuntivo, ou seja, nos olhos. E ali a gente tem alguns tipos, porque dependendo da área em que acomete no olho, se acometer a conjuntiva, se acometer a íris, se acometer a coroide, vai depender do tipo de local. Aí vai ser o melanoma, mas aí pra cada local ele vai ter um prognóstico pior ainda, ou não tão ruim. Então assim, mas como todos os cânceres, quanto mais cedo a gente diagnosticar, isso é importante. É aí que a gente pode realmente se salvar e ficar curado sim, porque o melanoma é possível a gente se curar, mas aí a gente precisa de um diagnóstico precoce. Como é que você detecta qual é o melanoma que precisa ser operado, que pode virar câncer? Você tá com uma pinta, porque a partir desse momento agora as pessoas começam a se olhar, né? Que pinta é que pode virar câncer? Porque a gente tem que ter cheio de pinta. E é importantíssimo isso, né? As pessoas sempre se olharem, porque as pessoas têm muitas pintas. Aquela ali, por exemplo? Já foi. É, já foi, tá passando tão rápido, né? Essa daí parece uma ceratose borreica, que é uma lesão benigna, né? Mas tem que realmente mostrar pro dermatologista. Então o importante é se olhar, olhar todas as pintas, e aí se alguma você percebeu que tem alguma coisa diferente, marque a consulta com o seu dermatologista de confiança, porque aí sim ele vai poder dizer se aquela pinta é maligna, não é. Porque não é só uma questão porque ela sangra. Tem vários aspectos que tem que ser olhados. Tem pinta que não sangra, mas pode ser melanoma. Pode ser melanoma. Tem pinta que não é preta e pode ser melanoma. E tem pinta que sangra. E tem pinta que sangra, tem pinta que coça. Então tem vários aspectos e não é um aspecto só. O importante é a pessoa olhar e falar assim, tá diferente. Eu sempre tive, mas o bordo dela tá diferente. Agora ela tem mais de uma cor. Ela tinha uma cor só, ela era mais homogênea. Agora ela ficou com mais cores, ficou mais diferente. E se a pessoa tem história na família de que já teve câncer de pele, se já teve história de melanoma, é importantíssimo que toda a família seja examinada. Bom, você tá me fazendo o seguinte, Luciana, fazer com que a gente se olhe mais, né? Porque as costas, você pode até tentar se enxergar no espelho, mas você não vai conseguir. Você precisa ter alguém que olhe as suas costas, né? A parte de trás do seu corpo, sua perna, sua coxa. Porque a frente, aqui é a lateral, você se vira, você se... Agora, a gente não se olha. Pois é. E a pauta anterior foi de felicidade, né? Exatamente. E ele falou exatamente da importância da gente estar convivendo. Exatamente. Você mostrou aquele juiz que a felicidade ele encontrou em compartilhar. Então, a gente tem que parar de ficar tanto assim, se olhar aqueles locais que a gente consegue se olhar e os outros locais pedir pra alguém. Pedir pra alguém. Por que não? E esse alguém que mora junto com você é a melhor pessoa, porque ela vai ver mais vezes e aí viu alguma diferença. Agora, sem dúvida, a gente tem tecnologia, né? Então, tem exames que a gente consegue, porque eu sozinha, olhar e fazer a dermatoscopia, que é um exame, como se fosse um microscópio da pele. Eu vou lá e avalio. Eu não vou conseguir também decorar cada lesão. Então, a gente já tem um aparelho que faz uma foto daquele corpo todo, de todas aquelas lesões e até já diz, prediz o que deve retirar, o que não deve. E aí você vai ao médico e retira. Estamos aqui com a doutora Luciana Vilas Boas falando sobre pintas do nosso corpo. Pintas que podem aparecer em qualquer idade. Em qualquer idade. E a gente tem alguns tipos de pintas que são, que a gente tem que tomar até mais cuidado. Por exemplo, a criança que nasceu com aquela pinta, e dependendo do tamanho, a gente chama de névo congênito. Se ele for muito grande, tem névos que são extensos. Podem tomar o braço, tomar uma parte... Aquela mancha que, às vezes, a pessoa tem no rosto, aquilo é névos também? Aquilo é um névo, mas aí é o névo congênito, o escuro. Porque tem aquela mancha que é vermelha. Aí não entra nessa história do que eu tô falando agora. Aí o névo congênito, ele tem uma possibilidade maior. Os névos congênitos gigantes, os que são muito grandes, de futuramente virarem um melanoma. Então, tem que olhar muito, realmente, aquilo que a gente tava falando, né? Tem que se olhar, tem que saber qual é a história dessa família, ou seja, o perfil genético ali da família. E também saber quem madura, como que foi essa história de sol na vida, ou de queimaduras também. Porque quem madura, uma lesão de queimadura, ela pode virar um câncer de pele. Não necessariamente o melanoma, mas o carcinoma base celular, quer dizer, o carcinoma espino celular. Então, assim, são algumas coisas que a gente realmente tem que ficar olhando com cuidado, mas sem dúvida marcar com o seu dermatologista, né? Doutora Luciana, o lugar do corpo que está a pinta faz diferença? Não, mas, por exemplo, a planta do pé. A gente não olha muito para a planta do pé, e pode ter câncer na planta do pé. Então, assim, por isso que é importante fazer o seu autoexame, olhar, tem alguma pinta diferente. Você sempre teve, mas agora você percebeu que ela tá mais alta, que ela aumentou. Aconteceu alguma coisa que você percebeu que tá diferente. Então, procura o seu dermatologista, que é a melhor pessoa para realmente orientar. Porque essas do pé, na planta do pé, a gente não olha. E aí, quando a gente vai perceber... Pois é, eu tenho uma experiência própria. Minha peticúria foi em casa fazer a mão e o pé uma vez por semana. Ela ia, fazia o pé e tal. E ela olhou e falou assim, você tá com uma mancha preta na planta do pé. Falei, hã? Aí que eu fui olhar o meu pé direito e vi e tal. Fui no médico, não era nada, né? Foi feito um exame e tal. Mas fui ao médico, que é assustadíssima. É isso. Então, você tem razão. Tem partes do corpo e a planta do pé, é isso. A sola do pé. Você não olha direito. Exatamente. As unhas também podem ser acometidas dessas manchas. E que pode ser um melanoma unguial. Então, assim, todos os locais podem, então a gente tem que olhar. Olha só, gente. Precisamos estar mais atentos a este assunto. Deixa eu ver aqui. É a Tainara. Ela diz o seguinte, que... Como é que é? Eu tenho três, ela diz. Uma no olho, outra na axila e outra no pescoço. É impinge. É isso que fala? É, mas... Tem alguma facilidade, está propício ao câncer de pele? Ela está com essas três pintas. Então, mas impinge, normalmente as pessoas chamam, é uma mancha branca. É, ela diz que já teve impinge. Não, não tem relação de impinge com câncer de pele, não. E o que ela deve fazer? Procurar o médico? É, procurar o dermatologista para, primeiro, confirmar esse diagnóstico, né? Porque impinge é um nome popular. Então, tem que confirmar esse diagnóstico, ver se ele era fungo ou se era só uma mancha branca, uma pitiria zialba, qual que é a causa disso, né? Aqui, no redor dos olhos, escuros e fundo, coça, diz ela. É muito irritante. Será que eu devo... Já fui ao médico e ele disse que não é nada. Bom, é, nada não... Né, não deve ser... Alguma coisa é. Pode ter verrugas aqui em volta do olho? Pode, pode ter verrugas, pode ter xantelasmo, pode ter seringoma, mas aí são outras coisas que não têm a ver com câncer. Mas a gente tem diversas alterações na nossa pele, né? É um órgão muito extenso e que eu sempre gosto de falar que focinho de porco não é tomada, né? A gente acha que é muito parecido, mas o diagnóstico pode ser muito diferente. Pintas que coçam não necessariamente são câncer? Não necessariamente são câncer. Pronto. Vamos lá. Doutora, arroba, doutora Lúcia... Luciana. Luciana, perdão. Vilas, com dois L's. Luciana Vilas. Esse é o Instagram da doutora. Se alguém te perguntar lá, você responde? Respondo, respondo, claro. Doutora Luciana Vilas. Muito obrigada por você ter aqui. Muito obrigada, Olga. Obrigada. Muito bom.